TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas. Debates. SBT Repórter. Com Tony Ferreira. Aqui o povo tem vez. Aqui o povo tem voz. Aqui e agora, olá meus caros amigos telespectadores, tudo bem? Tudo ok? Tudo bacana? Muito bom dia. Começando a partir de agora mais uma edição do programa SBT Repórter. A marca da versatilidade com a informação precisa. Agora, 11 horas e 39 minutos, na capital do Turi. E aqui está já o nosso link para a sua participação. Você pode participar do programa. Lembrando que o projeto Talentos da Música, a produção aqui do SBT Repórter, já está se reunindo para definir, já nas próximas datas, o início do projeto Talentos da Música. Hoje, no SBT Repórter, nós vamos trazer para você. O Maranhão está entre os principais estados que sofrem queimadas e incêndios em todo o Brasil. Daqui a pouco, o repórter Ciro Mineiro vai nos trazer mais detalhes. Olha, uma senhora maranhense foi tentar a vida lá fora. O que aconteceu é que ela perdeu o marido, perdeu os filhos para o marido. E aí, há 10 anos, ela está morando de casa em casa, vivendo de favores. Há algum tempo, ela está tentando voltar para o estado do Maranhão, mais precisamente para o seio da sua família, e não tem conseguido. Daqui a instantes, vamos mostrar a imagem dessa senhora que não quer falar. Alguém fala por ela. E tem também o áudio de uma pessoa da região da Baixada, que pede também por ela. Um jovem de Pinheiro sofre um acidente em Cachoeira. E após o acidente, enfim, chegou a óbito. E aí o corpo estava com uma dificuldade muito grande para ser transladado. Vamos saber em qual situação a família se encontra e se o corpo realmente já foi transladado. Daqui a instantes, no programa SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa, aqui está. Nós já estamos para o Brasil e para o mundo, para toda a Baixada, para todo o Maranhão, através aqui do YouTube TV Sucesso, canal 04. Ainda hoje, no SBT Repórter, nós vamos fazer um sorteio dos pré-candidatos que disputarão a Prefeitura de Santa Helena 2020. Nós temos os nomes que vamos divulgar daqui a pouquinho, os nomes, portanto, dos pré-candidatos. E no programa de hoje, nós vamos realizar o sorteio para saber quem vem no Frente a Frente, no próximo dia 21 de setembro, fazer um debate conosco. Tá bom, então? Aqui no SBT Repórter, vamos colocar aqui o SBT Repórter e dizer o seguinte, olha. Eu vou trazer ainda hoje, para o meu comentário do Ponto da Razão, a questão D. Clinton e a Marilce Frois, que é sua esposa. Eu tenho sabido que já houve uma audiência no Ministério Público e tem novidades em relação a essa polêmica. No Ponto da Razão, também o nosso comentário sobre o debate que fizemos no sábado próximo passado com o doutor Lobato, aqui no SBT Repórter. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no programa que ainda vai trazer na mensagem de link, ou no link de mensagens, uma senhora que, depois de matar o próprio marido, esquartejou ele todinho. Ela foi presa. Detalhes daqui a instantes, o SBT Repórter já está no satélite. Se está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. O meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias 9, 10 e 11. A cada R$ 60,00 em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compra o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de R$ 60,00 e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e com fogueira aos prêmios. Aqui em Turilândia você conta com a Sog União, na avenida principal próximos Correios. Carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa para você preparar o almoço e jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos a alcata, aqui nós temos o coxomole, comida de primeira. Também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída. Nós temos também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades, corte de carnes especiais. Tem costelão, tem carne de sol. A Sog União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é do A Sog União, pode vir e comprovar. Turilândia é a cidade que continua avançando. É a cidade do progresso. Turilândia avançando. Aqui tem avanço de verdade. Na educação, o Governo de Pé e Trabalho inaugurou mais duas grandes escolas. Uma na sede, na Vila São Pedro e outra no Polvado Primavera. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito, né, pela garra e pela coragem. A saúde está passando bem. Foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde e o posto de saúde Tiago Marques foi completamente reformado. Além disso, a ambulância foi totalmente recuperada e vai somar ainda mais no atendimento. É um momento de muita alegria, né, ver que o prefeito Alberto Magno é um prefeito que ele cumpre os seus compromissos. Quatro quilômetros de asfalto embelezaram e valorizaram o bairro Santo Antônio. Eu gosto de trabalhar. Foi um ensinamento que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe. E ela me ensinou meu filho. Paga o salário em dia dos funcionários e trabalha pelo povo. É isso que nós estamos fazendo. E olha só que golaço! O prefeito já anunciou a reforma do estádio Ferrazão. A obra já está em andamento. E o povo de Turilândia está de parabéns porque tanto que eles esperavam a reforma desse campo e hoje, sem dúvida nenhuma, vai sair. Governo de fé e trabalho Turilândia continua avançando A Noroeste traz a moda para perto de você. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Sempre com os últimos lançamentos das melhores marcas. Moda feminina, masculina e infantil. Calçados e acessórios. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Noroeste. Na maior facilidade, vem aproveitar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil. Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Na Avenida Duque de Caxias 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos 9898479-1673. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Interrompemos nossa programação para nosso plantão de notícias. Volte, o que está acontecendo? Olha, Carlos, aqui não está acontecendo nada não. Mas eu estou próximo a uma banca do Facim porque essa semana são 90 chances de ganhar duas motos. E o Carlos... Meu irmão, o que está fazendo aqui? Vai para o estúdio. Estúdio, eu vou fazer a minuação fácil. É, ninguém quer perder essa. Duas motos ou dois prêmios de 5 mil reais e um Ford Ka ou 40 mil reais. Doando apenas 5 reais para o Lions e ainda tem 96 prêmios no Girafacin. Venha renegociar as suas dívidas na Eletrocosta. Se você está endividado há mais de um ano e está com o seu nome no SPC ou Serasa, não perca esta oportunidade única. A Eletrocosta parcela suas dívidas em até 12 vezes sem juros no cartão. É a oportunidade que você precisava para quitar suas dívidas e limpar o seu nome. Procure a Eletrocosta e renegocie hoje mesmo. A Eletrocosta parcela suas dívidas em até 12 vezes sem juros no cartão. Eletrocosta. Há 15 anos fazendo parte da sua vida. Olha só as super ofertas da primeira quarta de aniversário. É muita economia. Vai perder? Batata ou mamão formosa o quilo R$ 2,99. Chuchu ou pepino R$ 1,19 o quilo. Maçã nacional o quilo R$ 3,49. Olha só esses preços. Cebola comum R$ 3,59 o quilo. Abacaxi unidade R$ 1,99. Aniversário Mixa Tacarejo. E sexta-feira tem mais super ofertas especiais de aniversário. Atenção! Se você é daqueles que vive conectado ao mundo digital, não se desliga das redes sociais e tá louco para trocar de celular, mas não sabe como? Seus problemas acabaram! Na Noroeste você encontra as melhores marcas e os últimos lançamentos em smartphones. Parcela em até 10 vezes e ainda ganha 20% de desconto. Você não ouviu errado. Toda a linha de celulares, além de tablets e notebooks, tem até 10 vezes com 20% de desconto com seu cartão Noroeste. Noroeste. As lojas que vendem moda. Meus caros amigos telespectadores, este é o SBT Repórter, a marca da versatilidade, com a informação precisa. Olha, grato pela audiência. Você que nos assiste em São Luís do Maranhão, você que nos assiste no Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, você que nos assiste no Pará. Fala em Pará, tem o pastor Pedro, tem também Alicô, tem o Castro, enfim, tem várias pessoas lá em Belém do Pará. Inclusive a pastora Cecília Suzuki, grande pastora Cecília Suzuki, também assistindo o SBT Repórter, aqui com a gente. O pessoal em Pinheiro, capital da Baixada, Santa Helena, claro, Turilândia, região do Turi. O pessoal também que nos assiste em São Bento, Viana, Penalva. Nós temos os nossos correspondentes em Penalva, Santa Quitéria também, nós temos os nossos correspondentes. Tá bom? Daqui a pouco vamos a São Luís, tem várias reportagens linkadas dentro de São Luís para o programa SBT Repórter. Olha, só lembrando que hoje no SBT Repórter nós vamos fazer o sorteio dos pré-candidatos que disputarão o pleito de 2020 na cidade de Santa Helena. Daqui a pouco eu vou divulgar o nome dos pré-candidatos e durante o programa nós vamos realizar o sorteio para saber quem vai estar comigo frente a frente no próximo dia 21, já que no sábado próximo passado quem esteve comigo foi o doutor Lobato, que é conhecido como doutorzão. Eu perguntava para ele em off, por que doutorzão? Ele me respondia, porque eu resolvia tudo para o povo. Tudo dentro da questão jurídica, quem resolvia era o doutor Lobato. Então o pessoal começou a chamá-lo de doutorzão, porque ele era o cara. Quer resolver seu problema jurídico? Chame-o doutorzão. Então o pessoal começou a chamar o Lobato de doutorzão. Um abraço para o doutor Lobato que nos assiste na capital do estado, em São Luís Maranhão, via canal do YouTube TV Sucesso, canal 04. Dom Clinton esteve aqui no SBT Repórter. Ele trouxe a esposa, Amaril Cifróis, que é professora. Treze meses sem receber. Gerou uma polêmica muito grande. E agora foi encaminhado para a produção do programa. Vídeo da Amaril Cifróis, dando seu depoimento lá no Ministério Público Estadual, que vai ser apresentado aqui no programa. Como foi o depoimento dela, o vídeo que foi gravado lá no SBT Repórter, nós vamos mostrar, porque essa polêmica começou aqui no programa. E nós estamos dando continuidade, fazendo toda a cobertura e apoio, claro, a você que se sente lesado, você que se sente prejudicado de uma forma ou de outra. Vamos à capital do estado do Maranhão, por favor. Vamos a São Luís, na reportagem de Ciro Mineiro. É que o Maranhão está inserido aí como um dos principais estados do Brasil que sofre queimadas e incêndios em todo o eixo nacional. Quem nos traz mais detalhes é o repórter Ciro Mineiro. A Andressa Valente, coloca aqui na tela, por favor, Andressa Valente. O Deandro Ribeiro, por favor, coloque no ar. É nessa época do ano que a situação se torna ainda mais preocupante, devido a três fatores que, combinados, podem causar sérios problemas. A estiagem, a elevação das temperaturas e a ocorrência de ventos fortes. Detectamos que a maior causa desses acidentes envolvendo fogo em vegetação, principalmente aqui na área urbana, é causada pelo homem. Então, nós orientamos a população que não jogue, não descarte pontas de cigarro em qualquer lugar, principalmente em locais de vegetação seca, que não abandone braseiros ou então fogueiras sem que certifique que realmente aquele fogo foi extinto e que não promova a queima de entulho ou de lixo como forma de eliminar aquele volume próximo de sua casa. No último domingo, parte da vegetação desse terreno na Rua Jaú, na Divinéia, foi consumida pelo fogo, que tomou proporções que deixou moradores da área assustados. O lixo acumulado no local pode ter facilitado para que as chamas se alastrassem. Informações preliminares dão conta de que o incêndio pode ter sido provocado pela ação do homem, da mesma forma como aconteceu nesse outro terreno no bairro do São Cristóvão, que, devido também à grande quantidade de lixo, acabou sendo consumido pelo fogo. Nas duas ocorrências, o corpo de bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas, que foram controladas. A questão de ser uma época seca, com fortes ventos e vegetação arbustiva, que não é podada, que não tem cuidado, você tem um ambiente perfeito para a criação de pequenos focos de incêndio. O Maranhão é o quinto estado brasileiro que registrou o maior número de queimadas e incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o dia 26 de maio, foram contabilizados mais de mil incêndios no estado. Em 2018, nesse mesmo período, foram registradas 586 queimadas, número 42% menor do que em 2019. Quando o fogo consome uma área como essa, não é só a vegetação que é degradada. As partículas presentes na fumaça acabam entrando em contato com o ar atmosférico, que poluído, contamina e prejudica e muito a saúde humana. Com os ventos fortes, nós temos 30 a 40 km por hora, você tem um foco de incêndio a 3, 4 km, 2 km de distância, você pode ser afetado por essa fumaça. E o material particulado, que é perigoso, é justamente o que a gente chama de micropartícula. Esse micropartícula, ela é elevada facilmente a uma distância muito grande pelo vento, porque ela é uma partícula que não precipita rapidamente para o solo. Ela fica em suspensão, fica no ar e pode ser elevada por dezenas de quilômetros de distância. Olha, percebe-se do ano passado para cá, o aumento foi grande, né? Mais de 40%, praticamente a metade dobrou a incidência de incêndios e queimadas no estado do Maranhão. Tem que ter um trabalho mais vigilante, mais interessante. Meus caros amigos telespectadores do SBT Repórter, atenção. Zé Quinha Castro é uma das lideranças políticas lá da cidade de Pinheiro e ele vem recebendo ameaças de morte. Brincadeira ou não? Com essas coisas não se brinca. Daqui a pouco eu vou colocar, enviar o para-produção do SBT Repórter, então nós vamos divulgar, vamos colocar no ar essas ameaças. Vamos colocar também, claro, o próprio Zé Quinha Castro se defendendo, então analisando essas ameaças, como é que ele está vendo todas essas questões aí, até em redes sociais. Daqui a pouco está um polêmico Zé Quinha Castro. Padre Bernardo é o nome da cidade. E essa mulher, ela é do estado do Maranhão. Ela diz, inclusive, para a senhora que gravou o vídeo, que ela é de São Luís. A história dela nos arremete ao sentimento de tristeza, porque há 10 anos que ela está fora dos laços familiares. Nessa região que ela ainda se encontra, ela tinha um marido que abandonou ela. E depois de ter largado ela, o marido veio buscar os filhos. Então ela ficou sem marido, sem outros filhos, ficou sozinha. Pela imagem que você vai ver, dá para perceber uma certa depressividade. Ela sequer diz alguma coisa. Então todos nós agora temos que nos unir, e nós aqui estamos fazendo a nossa parte, para que a família possa reencontrar a Regina. A Vanessa Valente, por favor, coloca no ar. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com a nossa amiga Regina. O nome dela, na verdade, é Elis Regina dos Santos. A mãe é Raimunda Pinto Santos. O pai é Francisco Pinto Santos. Ela diz que nasceu em São Luís do Maranhão, no bairro São José Operário. Ela está aqui no município de Padre Bernardo. Há muitos anos a gente conhece a Regina aqui. Tem uns 10 anos que a Regina está sozinha, aqui na casa de um e de outro, querendo reencontrar a família. Ela teve dois filhos, mas o marido dela foi embora para outra cidade, levou as crianças. Ela não tem notícia mais de ninguém. E o sonho dela é voltar para a terra dela, encontrar a mãe, o pai. E a gente quer ajudar a Regina, mas a gente não sabe para onde comprar a passagem para ela ir. Então, se alguém conhecer, Elis Regina dos Santos, a família dela, São Luís do Maranhão, que nos ajude, quem entra em contato, pode ligar para o meu número, 961 Brasília, 99621 2497. Pode ligar para mim, que a gente quer ajudar a Regina. A Regina é uma menina muito boa, mas está sofrendo muito aqui. Apesar de ter umas pessoas boas, o coração muito bom que ajuda, ela está sofrendo muito, tadinha. Então, vamos ajudar. Eu peço a todos que compartilhem esse vídeo, para que a família dela seja encontrada. Quer falar alguma coisa, Regina? Não? Então, dá só uma olhadinha aqui para a cama. Isso. Obrigada. Coloca aqui. Você está vendo como a... Coloca em movimento, por favor. Deandro Ribeiro, por favor. Coloca essa imagem em movimento. E você percebe a tristeza no semblante dessa senhora. Percebe-se como se ela estivesse depressiva. E deve estar. E deve estar. Que situação danosa, hein? Então, o nome dela é Regina, está em Padre Bernardo. Inclusive, eu tenho um áudio para rodar agora, porque essa já viralizou nas redes sociais. E nossos amigos lá em Salvador, Bahia, tem um conhecido nosso que ficou preocupado com a situação dela também. E nos mandou um áudio lá de Salvador, Bahia. Andressa Valente, por favor. Deandro, no ar. Para a família. Ela teve dois filhos. Alô, meu amigo, Padre Ferreira. Bom dia, bom dia. Mas o marido dela foi embora para outra cidade. Ela teve dois áudios. É uma mistura de áudio aí. Calma. Calma e prudência. Aí não vai dar para o telespectador entender. Coloca só o áudio que nos foi enviado lá de Salvador, Bahia. É o Léo quem fala a respeito da situação. Ele também está preocupado com a senhora aqui. Coloca no ar. Alô, meu amigo, Tony Ferreira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, esse vídeo aí é sério, entendeu? É um amigo meu aqui que tem transporte de viagens. E ele conhece muita gente, né? E me mandaram isso aí para ele. Ele me mandou, né? Por saber que eu sou daí da região. Então, eu te mandei para você fazer essa divulgação aí. Tem um telefone na moça de Brasília. E também você ouve isso aí certinho. E divulga, manda para a difusora, que vocês têm conexão aí, fica mais fácil de divulgar isso lá para ver se essa menina volta. É verdade. Léo África, Léo Jamaica, direto de Salvador, Bahia, preocupado também com a situação da Regina, que ainda se encontra em Padre Bernardo. Então, nós estamos unindo forças, nós aqui da milha da região, já da capital do estado de São Luís, para ver se consegue trazer a Regina para o ser da sua família. Coitada, perdeu o marido, o marido largou ela. E aí, depois, o marido foi buscar os filhos. Imagina como essa mulher está se sentindo. Perdeu o marido. Cidade longe dos seus familiares. Aí perde os filhos. Está nessa situação, não quer nem falar. Ainda bem que sempre nós nos encontramos pessoas de bom coração. Você viu a senhora preocupada com ela, gravando o vídeo, mandando para o Maranhão para ver se encontra uma forma de encontrar os familiares dela. É por aí. Então, é isso. Tem que haver esse sentimento de solidariedade. Nós temos que nos unir para ajudá-la. Ok? O programa aqui tem essa plataforma. Um programa que também tem esse objetivo sensibilizador de ajudar o próximo através aqui do Solidariedade no Mão Amiga. Tá bom? Até porque nós não sabemos o dia de amanhã. De repente, pode ser que você ou alguém da sua família encontre-se nessa situação. E aí, nós vamos ter que fazer o mesmo movimento, a mesma união para ajudar. Via 25. Atenção, Andressa Valente, dia 25. Na cidade de Santa Helena, o bairro Caema. Vai ter a menina, a doce menina, radiola, hi-fi, doce menina e o DJ RJ. Então, vamos para o VT, porque essa festa já está bombando. Muita gente já comenta na região do Turi. Muita gente já comenta em Turilândia. Muita gente já está comentando em Santa Helena. Claro que no bairro Caema só dá esse evento, que vai acontecer no próximo dia 25. Nico, coloca o VT no ar, Andressa Valente. Vamos de Santa Helena, toda a região. Vem aí, dia 25 de agosto, no Clube de Zé Rafael, na Caema. Pela primeira vez, a radiola doce menina. Radiola doce menina. Doce menina. A top reggae do Brasil. Tudo começando a partir da tarde da manhã, com torneio de futebol e outras atrações. E a partir das quatro da tarde tem ela, a radiola doce menina. E para balançar o povo, tem toda a sequência e o talento do DJ RJ. Tocando de tudo, convide os seus amigos e venha se divertir, tomando muita cerveja gelada. É dia 25 de agosto, no Clube de Zé Rafael, na Caema. Pela primeira vez, na radiola doce menina. Potência e qualidade. Apoio, Duruvico, prefeito, namorada nova. O electricista do povo. Grupo JC Bike, Moto Auto Peças. Eu te espero lá. Nós nos encontraremos lá, hein? 25 de... Dá para colocar aqui no telão? Ah, André. Cadê André? André. Ah, André também. Que tem mais um componente agora aqui na produção do SBT Repórter, André. Tem a Andressa Valente. André Valente. Tem o... O presidente, o VOPJ. A Bia na secretaria. Sandra na retaguarda. Sandra Leila. E Deandro Falcão. Um programa de uma equipe boa, viu? Falei em Sandra Lima daqui a pouco. Vamos trazer Beira Rio direto, hein? Beira Rio direto. Olha lá o seguinte. Você lembra da carta que foi divulgada aqui no programa? Que a comunidade nos enviou falando que o Beira Rio, a Beira Rio estava ou está abandonado? Estava abandonada. Sem pavimentação, sem limpeza, sem segurança. O pessoal correndo risco. Então a carta foi divulgada aqui. A prefeitura já nos dá uma resposta, né? A prefeitura já nos dá uma resposta ou dá uma resposta para a comunidade. A resposta não é para a Tônia Ferreira. A resposta não é para o programa. O programa aqui está fazendo apenas o seu papel na sua aplicabilidade, na sua prática de dever cumprido. Nós estamos aqui para falar a verdade, compromisso com a verdade, com a verdade, para fazer valer a verdade. E a comunidade pode se sentir à vontade. No seu bairro, como é que está? Está tudo escuro? Mande uma carta para cá. É, faça como a comunidade da Beira Rio. Mandou a carta e o resultado já está acontecendo. Então, o seu bairro está escuro? Hã? Está tudo descuidão? Como é que estão as ruas do seu bairro? Esse ajeitamento bem feito, etc. Mande cartas para cá. Nós vamos divulgar. E com toda certeza, a prefeitura vai dar uma resposta, como já está dando uma resposta para a comunidade da Beira Rio. Daqui a pouco eu coloco na tela. Daqui a pouco eu coloco no ar, tá? Olha o jovem pinheirense. Ele sofreu um acidente lá em Cachoeira. Antes de falecer, ele disse de onde ele era. Da região de Pinheiro, Baixada Maranhense. Ele chegou a óbito, lamentavelmente. Andressa Valente, coloca o registro na tela, por favor. Vamos divulgar aqui. E até porque nós temos o áudio também. É isso, Andressa? Gente, esse rapaz sofreu um acidente em Cachoeira de Piriar. E veio a óbito. E antes de morrer, ele falou que era do Maranhão, da região de Pinheiro. E ele só vai ficar no IML, que é o Instituto Médico Local lá da região, até sexta-feira. Então, divulguem o máximo para que vocês possam aí, para ver se encontram alguém da família. Qualquer informação, é só ligar para o número que está na tela, 99880411. Mostra outra foto. Essa foto aqui é após o acidente já. Ele já, obviamente, já havia chegado a óbito. Esse rapaz é da região de Pinheiro, tá? E tem áudio? Tem, Andressa Valente? Hã? Tudo bem. Se não tiver áudio, pode ser que haja aqui uma certa dúvida. O muro foi levantado no estádio. Então, veja bem. Mais uma confirmação aqui que chega junto à produção do SBT Repórter. No programa passado, foi divulgado também a questão do muro do estádio Lobatão, que estava no chão já há mais de mês. E o pessoal já estava preocupado. Peraí, será que vai ter que fazer uma campanha? Será que o pessoal vai ter que doar cimento? Vai ter que doar areia, barro, brita? E no mutirão, vão ter que reerguer o muro do Lobatão? Não precisou, não. A sensibilidade do prefeito falou mais alto. Então, aqui é assim. O programa é assim. Ah, mas não pode falar bem do prefeito. Aqui nós não estamos para falar mal de ninguém. Nós estamos para falar a verdade. Se o prefeito não está pagando, eu vou dizer, olha, o prefeito não está pagando. A carta está chegando aqui, dizendo que o prefeito não está pagando. Mas chega no próximo programa, uma carta, olha, o prefeito já pagou. Por que eu vou me mentir e dizer que o prefeito já pagou? Eu vou dizer que o prefeito já pagou. Então, se nós divulgamos aqui a Beira Rio, toda quebrada, abandonada, o prefeito já mandou arrumar, vamos já colocar aqui no programa, tá? Para dizer depois, olha, o programa lá do Tony só vive falando mal. Aqui não se fala mal. Mal é quando você inventa, mal é quando você mente, mal é quando você calunia. E isso é que é falar mal. A verdade é a verdade. E aqui nós estamos na parcialidade ou na imparcialidade. Você determina aí, é parcialidade ou imparcialidade? A parcialidade é quando você está focado só no lado, tá? Quando você está defendendo, defendendo, não tem nem o que defender, mas está defendendo. Aí é parcialidade. Imparcialidade é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Imparcialidade é quando o programa tem essa plataforma que nós temos aqui. Vem as denúncias, divulgamos. A prefeitura dá uma resposta, nós também divulgamos. Tá certo, nós vamos falar. Tá errado, nós vamos falar também. Então, nós falávamos aqui do estádio. E eu até dizia que falava, desde fevereiro, que esse bude estava no chão. Então, eu me perguntava, será que a prefeitura está sem dinheiro? Está sem aportes financeiros? E aí a comunidade vai ter que fazer em mutirão? Quem vai doar cimento, vai doar cimento. Quem vai doar brita, vai doar brita. Tijolo, quem vai doar o tijolo? E depois areia, quem vai doar areia? E aí vão fazer, os pedreiros do bairro vão se reunir para reerguer lá o muro do Lobatão. Mas a sensibilidade do prefeito, ainda bem que ele entendeu a nossa mensagem, já mandou também reerguer, reconstruir lá o muro do Lobatão. É assim que é. Olha, esse programa aqui, está dando o que falar. Mas muito mesmo, porque tudo que é falado no programa aqui, dá uma repercussão muito grande, porque nós temos compromisso com a verdade, o sistema sucesso de comunicação através do seu diretor comandante, Fábio Peixoto. É essa a determinação. É esse o comando. Para você ter uma ideia. A comunidade manda a carta, nós divulgamos aqui, a prefeitura, ou o órgão competente, que as denúncias não chegam aqui só contra a prefeitura, chega contra a CAEMA, chega contra a SEMAR. Lembra que tinha um poste aqui no meio da avenida, a qualquer momento ia cair. Então, as pessoas. Próximo a roubou o verão. Nós divulgamos aqui, a SEMAR foi lá e roubou. Nós falávamos aqui da falta de segurança. Parece que na Morada Nova, não sei qual bairro, produção, lembra o bairro aí? O pessoal mandou umas duas cartas que à noite era tudo escuro e que a falta de segurança colocaram em uma ação pública e a polícia começou a fazer ronda por lá. Então, quando se coloca aqui as denúncias, que são denúncias saudáveis, são polêmicas em busca da verdade, o pessoal, qualquer que seja o órgão, o pessoal entende e nos dá uma resposta. Isso é muito legal, tem sido muito interessante. Pois bem, nós vamos agora dizer que tem uma polêmica acontecendo na cidade de Pinheiro. O Zequinha Castro tem recebido muitas ameaças, de morte até, não se sabe se é a torna de brincadeira, se é um fake ou não. Certo que o cara está chateado. Ele comentou essas ameaças e daqui a pouco nós vamos colocar no SBT Repórter. Meus caros amigos, as imagens de onde, produção? Debaixo do Beira Rio? Bom, já comentamos muito o Beira Rio, então vamos colocar as imagens do Beira Rio, por favor. Coloca na tela, coloca no ar. Deandro e Vanessa Valente, coloca aí no ar. Tem algo para ler, tem um link de mensagem. Vamos ler aqui. Está dizendo aqui o seguinte, ó. Este é o momento da recuperação do CAIS. Avenida Beira Rio, importante lugar de lazer para os helenenses e visitantes. Zé Zildo Almeida, testade aprovado. Parabéns, Zé Zildo Almeida, a União, Trabalho e Compromisso. Claro que aqui é alguém que faz parte aqui do governo, fazendo aqui uma defesa interessante. É, mas as imagens mostram, gente, olha, após a denúncia no programa, olha como o poder da mídia, o poder da imprensa, principalmente quando ela tem credibilidade, quando ela não é tendenciosa. Está aí a resposta, está aí o resultado, tá? E daqui a pouco, Sandra Lima, se possível, direto lá da Beira Rio, é Sandra Lima daqui a pouquinho. Ainda hoje no programa, vamos fazer o sorteio aqui dos pré-candidatos à Prefeitura de Santa Helena para 2020. No sábado passado, foi o Lobato. E daqui a pouco, vamos fazer o sorteio ao vivo para saber quem vem. Será o Zé Zildo Almeida? Será o Jurandir Eletrolar? O Josinaldo Moraes? O Gil Madias, que é um jovem de 23 anos, que é representante da Igreja Evangélica? Inclusive, esteve aqui comigo há pouco, confirmando sua pré-candidatura, o Gil Madias. Será o Fernando Crente? É o atual vice ou é ex-vice? Porque ele já foi vice aqui de vários prefeitos, né? Ele já foi vice de quem, produção? Ele já foi vice da Helena Pavão? Já foi vice do Lobato? Ele vai ser vice de quem agora? Porque será que ele vai ser candidato mesmo? Vou perguntar para o Fernando Crente aqui ao vivo. Ô, Fernando, você já foi vice ou já foi vice? Você vai ser vice pela terceira vez de quem? Ou agora você é candidato, vai enfrentar o Preto 2020? Prepare-se, Fernando Crente. E também aqui tem o Agamemnon Webba. Agamemnon Webba e o Pajoca Pavão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso tudo mesmo. Então, olha, o Zé Zildo vai à reeleição. É um. O Jurandir Eletrolar está dizendo que é pré-candidato. Josinaldo já decidiu que é pré-candidato. O Gilmar Dias, que representa também o eixo rural, que ele é do eixo rural, né? E é o jovem que representa a igreja evangélica, também é pré-candidato, já me confirmou aqui. O Fernando Crente, pré-candidato. O Agamemnon Webba já confirmou que é pré-candidato, é um dos polêmicos aqui da região do Turi. E o Pajoca Pavão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ainda para vir aqui no programa SBT Repórter frente a frente comigo. Daqui a pouco vou fazer o sorteio para saber dos sete nomes, dos sete pré-candidatos, quem vai estar comigo no próximo dia 21 de setembro. Tá bom, então? Então, break, o SBT Repórter volta a instantes, por favor. Imagine um lugar onde tenha tudo para a sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis, onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante, com camas King e Super King. É mais conforto para o casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de seis e oito cadeiras. Fogões da marca Miller, de quatro, cinco e seis bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em dez pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? Vem pra Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu. Fone 982 74 28 84. Turilândia é a cidade que continua avançando. É a cidade do progresso. Turilândia avançando. Aqui tem avanço de verdade. Na educação, o governo de pé e trabalho inaugurou mais duas grandes escolas. Uma na sede, na Vila São Pedro e outra no Povado Primavera. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito, né? Pela garra e pela coragem. A saúde está passando bem. Foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde e o posto de saúde Tiago Marques foi completamente reformado. Além disso, a ambulância foi totalmente recuperada e vai somar ainda mais no atendimento. É um momento de muita alegria, né? Ver que o prefeito Alberto Magno é um prefeito que ele cumpre os seus compromissos. Quatro quilômetros de asfalto embelezaram e valorizaram o bairro Santo Antônio. Eu gosto de trabalhar. Foi um ensinamento que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe. E ela me ensinou, meu filho, paga o salário em dia dos funcionários e trabalha pelo povo. É isso que nós estamos fazendo. E olha só que golaço! O prefeito já anunciou a reforma do estádio Ferrazão. A obra já está em andamento. E o povo de Turilândia está de parabéns, porque tanto que eles esperavam a reforma desse campo, e hoje, sem dúvida nenhuma, vai sair. A moda noroeste deixa a gente mais bonita em todos os dias do ano. Looks perfeitos para celebrar momentos especiais. Eu já estou pronta para viver as melhores festas. E você? Moda noroeste. Celebre com mais estilo. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, câimbras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Para fazer um empréstimo seguro, você precisa saber. É verdade que ao contratar um empréstimo bancário, eu tenho que pagar por esses serviços? Claro que não. A forma de fazer um empréstimo é muito simples. Você escolhe a instituição financeira da sua preferência. Assina o contrato e é só aguardar a data que foi combinada para o dinheiro cair na conta. Se alguém lhe cobrou ou lhe cobrar por esses serviços, é golpe. Não aceite. Você paga por esses serviços através das parcelas que vai pagar mensalmente. Nada mais que isso. Então, fique atento. Fique esperto. Empréstimo realmente não é em todo lugar. Você tem que procurar fazer o seu empréstimo numa empresa que tem credibilidade. E você sabe, aqui no Maranhão, essa empresa é a Ubla, que já está há nove anos no mercado, presente em todas as regiões do Estado. Precisa de dinheiro, precisa pagar suas contas e não quer ficar endividado? O seu lugar é na Ubla. Sabe por quê? Porque quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Interrompemos nossa programação para nosso plantão de notícias. Volta, o que está acontecendo? Olha, Carlos, aqui não está acontecendo nada não. Mas eu estou próximo a uma banca do Facim, porque essa semana são 90,000 chances de ganhar duas motos. E o Carlos... Meu irmão, o que está fazendo aqui? Vai para o estúdio. Estúdio, eu vou fazer a imenuação fácil. É, ninguém quer perder essa. Duas motos ou dois prêmios de cinco mil reais e um Ford Ka ou quarenta mil reais. Doando apenas cinco reais para o Lions. E ainda tem noventa e seis prêmios no Girafacin. Você sabia que de cada dez motos Honda vendidas, quatro são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de trinta e cinco mil contemplações todos os meses? E que mais de cinco milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Está à procura de móveis eletrodomésticos com ótima qualidade e as melhores formas de pagamento? Você encontra na Móveis Miguens. Atenção você que está com dor de coluna. Os seus problemas acabaram. Pensando em você, a Móveis Miguens traz a super promoção de cama, boxe, ortopédica, casal e solteiro. E até dez vezes com parcelas que se encaixam no seu orçamento. E a vista com vinte por cento de desconto. Temos venda exclusiva de móveis de madeira com a marca e qualidade Miguens. Nossos vendedores estão à sua espera com o melhor atendimento que é aquele plano de pagamento super facilitado. Atendemos no cartão de crédito com descontos especiais. Nas suas compras e pagamentos em dias, você concorre a um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Sorteio no final do ano. Móveis Miguens. Móveis com qualidade e durabilidade. Ô meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias nove, dez e onze. A cada sessenta reais em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compre o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de sessenta reais e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e concorrer aos prêmios. Meus caros amigos telespectadores, volta aqui o comentário no ponto da razão com relação ao estádio Lobatão. O pessoal que está assistindo o programa acabou de mandar um link para cá, mensagem chegando. O Tony fala sobre o dinheiro. Aí eu perguntei, mas qual o dinheiro? Aí o telespectador, porque foi feita a emenda da deputada Elisiane Guilherme na época, para lá da Beira Rio. Na verdade, retificando o estádio, muro. O muro já está resolvido ali, pouquinho de dinheiro resolve. Retificando, é com relação a Beira Rio, porque saiu dinheiro para o asfaltamento. Então já recuperaram o que estava quebrado, etc. Espero que eles possam colocar segurança lá à noite, de final da tarde, para o pessoal poder fazer caminhada tranquilo. Polícia, tá bom? Mas o pessoal está questionando o asfaltamento. Parou, parou por quê? Porque parou. Então, senhor prefeito, atenção, o asfaltamento, atenção, o asfaltamento lá da Avenida Beira Rio. O povo está cobrando. O restante, por favor. Estou certo ou não tenho razão? Vamos agora para o áudio, porque eu vou já para a capital do estado, vou já para São Luís com o repórter Ciro Mineiro. É que a zona rural de São Luís agora, passam a participar do PJE, da Justiça Eleitoral. Você vai já saber o que significa o PJE, com o repórter Ciro Mineiro. Esse é o rapaz, portanto, que é de Pinheiro, da região de Pinheiro, que após o acidente lá em Cachoeira, chegou a óbito, mas antes de morrer chegou a dizer de onde ele era, etc. Vamos para o áudio, porque já foi tudo resolvido. Até então, o corpo estava no ML, não havia encontrado os familiares. Mas você vai ouvir um áudio agora que nos fala que essa situação já foi resolvida. Andressa Valente, por favor, no ar. Muito jeito do grupo. Olha, eles já encontraram o familiar do rapaz que apareceu a foto que ele estava morto, tinha um reino no garimpo. Ele é lá de São Luís dos Gonzagas, município de Palmeirândia. O nome da mãe dele é uma professora chamada Angelina. Eles estão desesperados, ele morreu ontem de acidente de moto. Então, tá bom. Olha só. Na rede social, há sempre vários desencontros, não é? A princípio o pessoal diz aí que era da região de Pinheiro. Não deixa de ser região de Pinheiro, que é tudo ali próximo. São Luís Gonzaga, na verdade, pertence à Palmeirândia. O importante é que já foi resolvido. Ok. E daqui a pouco o sorteio. Vamos saber dos pré-candidatos, a prefeita de Santa Helena, qual o próximo que virá aqui participar do frente a frente no programa SBT Repórter. Ainda hoje, vamos fazer o sorteio, tá bom? E a Sandra Lima, daqui a instante, vai falar direto aí da Avenida Beira Rio para o SBT Repórter. Ciro Mineiro é o repórter. Vamos para a capital do estado. É que o pessoal da zona rural de São Luís vai passar a utilizar um novo programa da Justiça Eleitoral. Quem nos traz mais informações é o repórter Ciro Mineiro, direto de São Luís. Andressa Valente, por favor, coloca na tela. Deandro Falcão, coloca no ar, por favor. A resolução 9.745, que estabelece o cronograma de implantação do processo judicial eletrônico nas zonas eleitorais do estado, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A intenção é garantir maior agilidade e desburocratizar procedimentos, a exemplo de registros de candidaturas e prestação de contas de candidatos. Nós tínhamos filas, era um trabalho bem demorado, bem minucioso pela conferência de documentos, e com o PJE não. É feito através de um módulo externo chamado CANDEX, pelos representantes dos partidos ou coligações, à época coligações, e com isso migrava para o PJE. Se a necessidade de vir ao TRE, entrega a documentação imediatamente. Essa mídia que gera pelo CANDEX, basta entregar no TRE, depois do pedido feito por esse módulo externo. O processo judicial eletrônico terá utilização obrigatória na tramitação de ações de competência das zonas eleitorais. Entre outros benefícios, o PJE favorece ainda para a sustentabilidade, pois substitui o papel dos processos por meio totalmente eletrônico. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a implantação do processo judicial eletrônico compreenderá cinco etapas. A previsão é que a última delas seja concluída ainda em 2019. A partir de hoje, dia 20 de agosto, segundo o cronograma elaborado pelo TSE, as seis zonas da capital estão com o PJE implantado. Até dezembro do ano de 2019, todas as zonas eleitorais do Maranhão, as 105 zonas, terão o sistema PJE implantado. Que é muito bom aqui, Ciro Mineiro. Ciro, por favor. Ciro, muito grato pela sua participação aqui no programa, trazendo essa informação, que ela é precisa, ela é pertinente, diga-se de passagem, é pertinente, é interessante. O repórter Ciro Mineiro sempre traz... Daqui a pouco ele vai voltar, inclusive, né? Tem mais uma reportagem aí do Ciro Mineiro daqui a instantes, direto aqui para o programa SBT Repórter. Coro Capas, a capotaria, coloca na tela Andressa Valente, o fly aí do Coro Capas, que fica localizado na cidade de Pinheiro e trabalha com todo tipo aí de couro. Todo tipo, se você precisar, por exemplo, tapetes, né? Forra é um tipo de tapeçaria, pode ser, Andressa? Na verdade, Coro Capas, olha, trabalha com capas, capotas, tapetes, forros e estofados em geral. Então, se você precisa de novas capas para o seu sofá, os bancos do seu carro, de repente, lá na Coro Capas, tá? Capotas, o pessoal está precisando de uma capota e tal, Coro Capas, tapetes, Coro Capas, forro, Coro Capas e estofados, claro, em geral. Aí, na Coro Capas. O nosso amigo Júlio atende pelo telefone, atenção, o Adeus é fiel. É o mais bonito aqui desse fly, mais significativo, Deus é fiel. 98, 988-538-177, 988-47-2225, Júlio, Júlio, irmão Júlio, 981-130-358, Rua Luiz Domingues, número 442, Centro, Pinheiro Maranhão, Coro Capas. Câmera, procure-me, por favor, aqui. No link de mensagem, atenção. No link de mensagem, vamos agora, Andressa Valente. Uma mulher, após ter tirado a vida do próprio marido, ela esquartejou o corpo do marido. Coloca na tela, por favor, coloca no ar, Andressa Valente, no link de mensagens. Essa mulher, parece que ela é aqui da região, viu? Ela é da região aqui da Baixada. Vamos saber se ela é da região da Baixada mesmo. Aí está a senhora, fazendo aqui, ó, mulher que matou e esquartejou aí o próprio marido. Vamos lá, sobe o link. Olha, a mulher que matou e esquartejou o próprio marido, em Goiânia, é presa na zona rural de Central do Maranhão. Então, prenderam ela aqui na zona rural do Maranhão. Ó, na zona rural do Maranhão, prenderam, então, essa senhora que tirou a vida do marido e esquartejou o corpo do marido. Que coisa. Vamos lá. Segundo informação, segundo informou a polícia, ao jornalista desse, Claudelina Costa Guimarães foi presa aí no povoado Uruguaiana, Uruguaiana, na zona rural de Central do Maranhão. Ela foi presa por volta das 11h30 dessa terça-feira, dia 20, após a polícia ter informações de ela... Não, para aí, se tem um pro jornalista aqui de ela, por favor, né? Aí, informações, tá? Que ela... Que ela... Ficaria mais interessante, viu, Daniel? Que ela estaria morando há pouco tempo no povoado. Ela teria vindo de Goiânia fugida. A delegacia tinha um mandado de prisão expedido contra a mesma. Segue o link, Andressa Valente, tem mais informações, por favor. Vamos ver aqui. Mais informações, pode subir mais o link. Aqui está o registro da ocorrência, deve ser. Aqui está a senhora, sobe o link. Já vi se tem mais alguma coisa para mostrar. Tem o corpo, a imagem do corpo do marido? Tem mais nada, não? É que ela não diz aqui o motivo, né? Câmera, procure-me. Olha, eu vou fazer uma crítica construtiva aqui a alguns colegas meus. O telespectador, ou então, quem lê essa notícia no blog, é assim, para aí, mas e cadê a motivação do crime? O que levou esta mulher a tirar a vida do próprio marido e depois esquartejar o corpo do marido e não diz nada? fica uma notícia assim, um pouco que evasiva, uma crítica construtiva. Por favor, nada contra nenhum colega aí, tá? É para o bem do jornalismo brasileiro, para o bem do jornalismo do Maranhão, para o bem do jornalismo da Baixada Maranhense. Vou falar aqui do Armazém Paraíba, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Coloca aqui, Andressa Valente, por favor, na tela. É que os últimos dias do aniversário do Paraíba chegaram, né? E a promoção aí, vou dizer uma coisa, foi uma festa muito bonita, uma festa muito bacana, cheia um cenário de cores, de preços baixos, além de ter sido um cenário de muitas cores, preços baixos, qualidade, atendimento maravilhoso. Olha, a facilidade, a melhor de todas, a facilidade do Armazém Paraíba, que o aniversário passou, mas a promoção, a proposta de preços baixos e facilidade continuam no Paraíba. Ô meu, atenção, hein? Últimos Dias do Aniversário Paraíba. Dias 9, 10 e 11, a cada 60 reais em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compre o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de 60 reais e ganhe um cupom Últimos Dias do Aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e concorrer aos prêmios. Mas antes de irmos a Brasília, produção aqui, Tony, agora Brasília, calma e prudência. Calma e prudência. Antes de irmos a Brasília, vamos falar aqui do restaurante Self-Service. Lá em casa, a sua casa fora de casa, está localizado logo no início da cidade de Turilândia. Passando a ponte, você encontra logo do lado direito quem vai para a Turilândia, o restaurante Self-Service lá em casa. Quem vem no sentido Turilândia-Santa Helena fica, obviamente, do lado esquerdo. A ponte da amizade, a ponte que, na verdade, aproxima cada dia que passa ainda mais os dois municípios de Turilândia e de Santa Helena. Qualidade e sabor de sempre. Você encontra aí no Lá em Casa, a próxima, a 8 reais da quentinha, não esqueça, apenas 8 reais da quentinha, aqui é a parte dos assados, do churrasco, que é bem saudável, bem maravilhoso aí no Lá em Casa. Lá em Casa, sua casa fora de casa, vamos lá, a próxima página, hambúrguer artesanal, 10 reais, Lá em Casa, ainda traz para você, Self-Service sem balança, apenas 10 reais, você come à vontade, por apenas 10 reais, no Self-Service, Lá em Casa, sem balança. Restaurante Lá em Casa, a sua casa fora de casa. Câmera, procure-me, por favor aqui, e já já, repórter Sandra Lima, direto lá da Avenida Beira Rio, trazendo novidades, polêmica no SBT Repórter, daqui a instantes, por favor. Brasília agora. Olha, o governo federal, está trabalhando muito, para diminuir, o preço da cesta básica, e já está tendo uma, diminuição, uma certa diminuição, não dá, não é ainda aquela, diminuição, aquilo que nós precisamos, que o povo precisa, mas já, sensivelmente, já se percebe. O governo federal, está trabalhando de muito, para diminuir o preço, do lugar de cozinha, o objetivo é chegar a 40, 45 reais, em todo o Brasil, vários lugares do Brasil, já diminuiu para 67, eu mostrei aqui, num programa passado, em uma das cidades do Maranhão, parece que no norte do Maranhão, o botijão de gás, já 58 reais, cara. Eu não entendo, porque na região da Baixada, continua 80, 85, tá? A proposta do governo federal, também, é diminuir, o preço, do litro da gasolina, aonde tem cartel, é difícil, onde tem esses esquemas aí, é muito difícil, é tudo combinado, mas em vários lugares do Brasil, o preço, da gasolina, já caiu. Não é isso? Coloca aqui na tela, Andressa Valente, coloca na tela aqui, por favor, e o Deandro Falcão, coloca no ar, por gentileza. Brasília, 7 do 8 de 2019, gasolina aqui, 3,89, só abaixando a gasolina, vamos cobrar aí, dos governadores dos estados, que não baixam o combustível, não quer baixar o imposto, no Nordeste, a gasolina, 4,79, como aqui tem fiscalização, eu fiz um vídeo anteriormente aí, que estava 3,99, já baixou para 3,89, vamos cobrar aí pessoal, dos estados e dos governadores, para baixar o combustível, o desconto nunca chega aí, ao consumidor, beleza? aqui é Taguatinga, Pistão Sul, todos os postos aqui, está a concorrência aqui, 3,89. Então o preço da gasolina, está diminuindo, está no Nordeste, ah, outra situação, não trata-se outra situação, não, o problema é que lá, refinaria, o preço já caiu, já caiu, justamente para na bomba, o preço por litro também diminuir, mas eu não tenho medo de nada, a verdade, dou a quem doeu, mas tem que ser dito, acontece que várias cidades, principalmente do Maranhão, tem o famoso cartel, o que é cartel? É aqui, por exemplo, os donos se reúnem, e combinam, fazer um acordo, para não baixar o preço, ou então, vão baixar só 10 centavos, para dar uma pequena resposta, é mais ou menos por aí, eu não estou dizendo que é Santa Helena, que é Pinheiro, que é Caxias, que é Santinês, que é Bacabal, eu estou dizendo que várias cidades do Maranhão, existe esse cartel, é uma pena, mas aí o povo, cadê o Procon? Tem Procon na sua cidade? Denuncie! Ah, não tem Procon, mas tem Ministério Público, denuncie! Eu lembro do doutor Frederico, que ele me dizia, Tony, tem que gritar, se o povo não gritar, não podemos fazer nada, de infessoria pública, não tem? Olha, você pode denunciar na defessoria pública, você pode denunciar na OAB, ah, Tony, mas a OAB no Brasil, é comunista, é petista, esquece esse negócio, nem todos advogados, são comunistas, não podemos generalizar, acontece que botaram esse cara na presidência lá do, da OAB nacional, que os próprios colegas estão bombardeando ele, a maioria dos advogados estão dizendo aí nas redes sociais, não me representa, não me representa, então esquece esse presidente, ou então, os advogados que prestam aí, que são advogados realmente imparciais, tem que se reunir, tira esse cara de lá, pô, é por aí, entendeu? Eu não concordo quando pessoas dizem, se a OAB é comunista, a OAB é petista, não, calma e prudência, alguns advogados, que estudaram, estudaram, não sei pra quê, entendeu? Estão nessa aí, que não é interessante, mas se na sua cidade tem o OAB, a OAB, denuncie pro OAB, e o OAB vai tomar as providências, a defensoria pública, o ministério público, o PROCON, pronto, tem quatro órgãos, não é possível que não tenha um desses na sua cidade, pra você denunciar, daqui a pouco a Sandra Lima chegou já da Avenida Beira Rio, mas ela já passou para a produção aqui, que ela não gravou, ela não falou, áudio, e conversou com o pessoal, tem porque, ela subentendeu, que como existe uma parte recuperada, e a outra continua quebrada, abandonada, então, só as imagens vão falar pelas palavras, daqui a instante eu vou colocar no ar, agradecer a Sandra Lima, daqui a pouco também sorteio, sorteio aqui dos pré-candidatos, vamos saber quem vai estar comigo no próximo dia 21 de setembro, frente a frente comigo, será Zezinho Almeida, prefeito candidato à reeleição, o Júria de Eletrolar, o Jocidaldo Moraes, o Gilmar Dias, não é o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes é aquele louco lá do STF, é uma loucura, né rapaz, era para ser um espelho, de transparência, da verdade, da justiça brasileira, parlamentar violente, mas sabe por que isso? Ei, eu vou falar, você sabe por que isso? É porque a politicagem brasileira está desenfreada, a semvergonice, tem que mudar muita coisa nesse Brasil, na hora que você indica o ministro, quem indica o ministro é o político, aí, aí se o político for bandido, o que vai acontecer é que esse ministro vai prestar um desserviço à comunidade brasileira, para proteger o bandido que colocou ele lá, esse negócio de, eu não sou contra, eu não sou a favor de terminar o STF, não, tem muitas vezes, agora acabar com o STF, não, 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 acabar com o STF, não, mas só a favor que os ministros façam concurso, que eles sejam concursados, que para esse negócio de político estar indicando o ministro, eu não concordo, por isso que tem essa falta de respeito lá no STF, pois é, Gilmar Dias, que representa aqui a classe evangélica, o eixo rural, um jovem pré-candidato, o Fernando Crente, que já foi vice, não sei se ele quer ser vice de novo, se está lançando a pré-candidatura, inclusive, já mandaram o link para cá, Tony, o Fernando pode ser que esteja lançando a pré-candidatura dele, para ser vice de novo, calma, eu vou perguntar para ele, e aqui tem também o Agamemnon Weba, o polêmico Agamemnon Weba, e o Pajoca Pavão, daqui em instantes, vou fazer o sorteio, ok? Vamos para o break, é isso? Ou vou falar logo da ação, a ação lá que o Deandro participou, coloca na tela e coloca no A, Deandro Falcão, coloca aí, vamos falar da sua ação, que foi uma ação benovolente, é sempre muito bom, quando você une-se a outros parceiros, para realmente promover ações maravilhosas, ações de solidariedade, essa foi feita lá na Fazenda do Amor Misericordioso, quais são os times, o Deandro? O Independente, e o time da Fazenda, quem ganhou? Você jogou pelo Independente, ou pelo time da Fazenda? Pelo Independente, e perdeu de quanto? Não perdeu o Tony, ganhou de 3 a 1, aí eu vi um comentário, o que o pessoal da Fazenda, coloca esse goleiro para cá também, porque não passa nada, o goleiro Deandro Ribeiro, e aí coloca a parte lá, que o pessoal está preparando aí, umas golozeimas, são golozeimas, é um almoço, é o cachorro quente, esse cachorro quente para servir para o pessoal todo, para o pessoal que está em recuperação, está lá, teve doação de alimento também, teve tudo, muito bem, roupas, olha, parabéns o pessoal do time, do PAC, que a torcida independente organizou essa proposta, então parabéns, o pessoal da torcida independente do PAC, que organizou essa proposta de solidariedade, muito legal, muito bacana, que tem aqui, o apoio do SBT Repórter, por favor, câmera procurem, por gentileza, aqui, parabenizar mais uma vez, o pessoal da torcida independente do PAC, o pessoal da torcida independente do PAC, sabe por quê? Porque não tem esse negócio de pedir apoio para vereador, pedir apoio para o prefeito, para o vice-prefeito, para pré-candidato, para o deputado, não, sem apoio político, não, não estou aqui discriminando o cara, porque a política pode não estar no teu sangue, mas está na vida de todos nós, porque tudo gira em torno da política, a saúde, a educação, você sabe que gira, mas é interessante notar, é que o pessoal se uniu, isso que eu falei agora, quando há essa junção, quando há essa união de pessoas, que tem esse senso, e essa sensibilidade, acontece, fica fácil colocar em prática, então o pessoal da torcida, aí independente do PAC, se organizou, e cada membro doou o que pôde doar, fizeram a junção, e está aí um trabalho maravilhoso, muito bacana, um abraço também para o Pacheco, viu? Você viu? Pacheco viu? Na tela, um abraço para ele, assistindo aí, via YouTube, o SBT Repórter, a marca da versatilidade, com a informação brasileira. Vamos para o break, hein? Olha, a seguir a polêmica, que envolve o Zequia Castro, que é uma liderança política de Pinheiro, recebendo ameaças, e mais ameaças pelas redes sociais, e ele vai comentar, essa questão dessas ameaças. Break, por favor. Pra você que acredita na princesinha premiada, veja como a sua doação, está sendo revertida, em causas nobres, com doações de cadeiras de rodas. Dessa vez, os beneficiados foram, Francisco Serra, de 88 anos de idade, morador do bairro do centro, município de Turilane, e Dona Maria Canidé, de 90 anos de idade, do bairro Boa Esperança, município de Santa Helena. Princesinha premiada, fazer o bem, é facinho. Aqui em Turilândia, você conta com a Sog União, na avenida principal, próximos Correios, carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa, pra você preparar o almoço, jantar, e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata, aqui nós temos aqui o coxomole, comida de primeira, também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída, também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana, outras variedades, corte de carnes, especiais, tem costelão, tem carne de sol. A Sog União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade, é a do A Sog União, pode vir e comprovar. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. A moda noroeste deixa a gente mais bonita em todos os dias do ano. Looks perfeitos para celebrar momentos especiais. Eu já estou pronta para viver as melhores festas. E você? Moda noroeste. Celebre com mais estilo. Olha só as super ofertas da primeira quarta de aniversário. É muita economia. Vai perder? Cenoura, 2,49 o quilo. Tomate saladete ou laranja, 2,49 o quilo. Ova vermelha com boca 500 gramas ou ameixa, 1 quilo. 4,99. Olha só esses preços. Repolho liso, 1,59 o quilo. Melão amarelo, 89 centavos o quilo. Aniversário Mixa Tacarejo. E sexta-feira tem mais super ofertas especiais de aniversário. Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Na Avenida Duque de Caxia 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos 9898479-1673. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Imagine um lugar onde tenha tudo pra sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis, onde você encontra os mais belos móveis pra deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante, com camas King e Super King. É mais conforto pro casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de seis e oito cadeiras. Fogões da marca Miller, de quatro, cinco e seis bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em dez pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa pra deixar sua casa ainda melhor? Vem pra Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu. Fone 982742884. Ô meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias nove, dez e onze. A cada sessenta reais em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compra o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de sessenta reais. E ganha um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e com o fogueiro aos prêmios. Daqui a instantes o sorteio, tá? Calma e prudência. Expectativa muito grande para o sorteio. Vamos saber qual o pré-candidato que vai estar frente a frente comigo aqui no programa SBT Repórter, no quadro Frente a Frente do dia 21 de setembro. Daqui a instantes, por favor. Brasília, vamos à Brasília. Olha, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora. Olha, você teve por esses dias sua moto apreendida em blitz? Ou seu veículo, seu carro, automóvel? Tá errado o que Flávio Dino, o governador, tá mandando falar. A polícia não tem nada a ver com isso. Os policiais, eles são empregados do povo. São empregados do povo, que quem paga os policiais e o governador... Quem paga tudo somos nós, o povo. Mas quem manda é o governador. É, e o povo é humilhado. Existe uma determinação do STF que o Estado não pode apreender aquilo que é teu. Por exemplo, a casa é a sua. Ah, mas o IPTU tá atrasado. A Iserzildo manda apreender você e tomar sua casa porque o IPTU tá atrasado. Não existe lei pra isso. A Constituição Federal é óbvia. Se nós mandavam prender o dono da casa e tomava a casa da gente. Porque o IPTU tá atrasado. Analise aí. Vê se eu não tenho razão. Então o STF classifica isto como realmente uma aberração. E no Estado do Maranhão, através de Flávio Dino, é um tomatoma terrível, cara. É um verdadeiro assalto a mão armada. Porque tem policial que coloca armadona na tua cabeça. Ele não quer saber se você é bandido, se você é de bem ou não. Cara, o que é isso, rapaz? É um constrangimento, bicho. É um constrangimento isso. Eu reprovo a atitude de um policial que fizer isso com uma pessoa de bem. Eu reprovo. Tudo bem. O tratamento pra pessoa que é do mal, que é bandida, é. Tem que ser esse ou mais ainda ferrenho. Tu tá entendendo? Uma pessoa de bem. Bom, carro tá apreendido. Porque não existe mais isso. Tá? Já há tempo, já faz anos isso. E tem vários Estados, como o Maranhão, que não cumpre. Aí quando a pessoa vai reivindicar o seu direito junto ao policial, o policial reluta. Aqui, o BR tá errado. O policial tem que ser eleito também. Ah, mas o governador tá mandando. O governador tá errado. Por mandar. E a polícia acaba errando por tabela. Por que o governador tá mandando? Então, o que pode fazer é o seguinte. O que pode fazer é o seguinte. Não pode apreender veículo em hipótese alguma? Pode. De repente, o veículo tem uma mal procedência. Pode apreender. Aí faz a apreensão, porque tem mal procedência. O veículo foi utilizado por uma ação de bandidagem, de roubo, de furto. Ou qualquer crime, assassina tal. Tem que apreender. Tá certo. Tem que fazer a apreensão. Dentro do veículo tem arma, porte de arma ilegal. É outra história. Dentro do veículo tem droga, tem tudo. Tem que apreender. Quer dizer, existe casos e casos. Agora, só porque o cara tá sem habilitação. Ou então, o carro tá com o IPVA atrasado. Nesses casos, não. Porque o carro é o bem da pessoa. Quem comprou não foi o Estado. Não foi o Flávio Dito que comprou a moto e te deu. Não foi o governador Flávio que comprou o carro e te deu de presente. E agora ele tá mandando tomar. Porque o verdadeiro assalto a mão armada. Tá tomando aquilo que é da pessoa. Eu não concordo. A pessoa trabalha a vida toda pra ter a moto, coitado. E às vezes a moto é o meio de vida, é o meio de sobrevivência dele. É dali que ele compra o leite por filíneo, que ele compra comida todo dia. E aí, se ele optar em pagar essas multas absurdas, o IPVA que é caríssimo, ele vai passar fome com o filho dele, pô. Não é que o cara seja irresponsável, seja bandido. É que ele opta. Olha, se eu for colocar a moto em dias, eu vou passar dois dias de fome com o meu filho. Não, eu não posso ficar com fome e deixar meus filhos morrer de fome porque a minha moto tá com o IPVA atrasado. É isso que tem que ser visto. Não é irresponsável nada do cara. Não é que ele não queira colocar em dias, pô. E ainda tem mais a lei que protege. Tem uma súmula que foi aprovada no STF, que eu vou colocar agora, que não pode mesmo apreender veículos por conta de multa, ou tá sem habilitação, ou nenhum. Então o IPVA tá atrasado. Não existe. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a decisão adotada pelos estados de apreender bens para forçar o contribuinte a pagar os impostos. A decisão atinge em cheio a prática adotada pelo DETRAN, que recolhe veículos nas ruas para forçar os proprietários a pagar o IPVA e as multas atrasadas. Ainda, segundo o ministro Marco Aurélio Melo, é inconstitucional qualquer ato que implique forçar o cidadão ao recolhimento do imposto. Agora, os motoristas poderão andar pelas ruas sem ter o carro apreendido, mesmo com o IPVA e as multas atrasados. Fomos às ruas para saber o que eles estão achando dessa nova mudança. Eu acho que é bom para o motorista, né? Se ele não demorar também, né? Para andar irregular, vale a pena. É bom para a gente. Acontece coisa ruim para a população, isso é uma notícia boa, né? Eu acho disso uma boa, porque dá mais eficiência ao nosso sistema de trânsito. Por quê? Porque a pessoa tem mais tempo para poder se acertar. Então fica bem melhor. Acho que tem que ter um prazo maior. Acho que não tem necessidade de prender. Não tem, pois é. Não há necessidade de prender. Causa um constrangimento. Tem pessoas até, cara, o que eu vou falar aqui é sério. Olha, tem pessoas que sofrem do coração. Já imaginou uma pessoa que sofre do coração, nunca passou pela polícia sequer para dar um depoimento a favor de quem quer que seja. Tem até medo de passar na porta da delegacia. Tem gente que tem medo de passar em porta da delegacia. Tem gente que tem medo de passar em porta de polícia, de comando de polícia. É verdade. Tem gente que tem medo. Entendeu? Agora imagina uma pessoa dessa dirigindo o carro aqui. Aí chega o policial. Bora! Pra fora! Amigo, você vai matar o cara de susto. Você corre o risco de você matar a pessoa. É, tem que ter esse cuidado. Tratamento pra bandido. É pra bandido. É pra bandido. Mas pra pessoa de bem, amigo. O que que é isso? Desculpa se eu tô aqui sendo enfadou no meu comentário. Mas tem que falar mesmo. Alguém tem que falar. Alguém tem que dizer. O Flávio, por favor, me decepciona nisso. Eu olhei umas carretas lotadas de moto, cara. É um verdadeiro assalto. A mão armada. Aí você toma aquilo que é da pessoa. Coloca num galpão. Galpão não. Coloca a céu aberto. Fica lá apanhando sol, chuva e sereno. Fica o relento. Quando você tem condições de buscar seu veículo, aí a cor que era marrom tá branco. Se era preto, tá branco. Enfim, acabou a cor que o sol comeu tudo. Entendeu? Aí às vezes você não encontra o retrovisor da moto, o retrovisor do carro, o combustível que tinha, tiraram o combustível e tudo. E você fica humilhado e tem que receber a si mesmo se você quer receber. E você ainda é humilhado, obrigado a pagar uma taxa diária por carros que tá guardado. guardado uma pinóia, guardado uma ova, guardado ao relento. Se se fosse que o carro, o veículo tivesse um galpão coberto, entendeu? E o cara quando, aquele que tem condição de pagar as multas e colocar o carro em dias ou a moto e tal fosse lá, o carro tivesse perfeito, os veículos tivessem ótimas condições, não roubaram nada, não acabou com nada, o combustível tá aqui, tá tudo tranquilo, tudo bacana, mas não. A maioria das vezes quando os caras vão lá, a moto tá faltando no retrovisor, tá faltando alguma coisa, é combustível. A pintura da moto se acabou. Cara, o que é isso? Isso é maldade! Pura maldade! E assalto a mão armado. Falando com a razão e não com o coração. Eu tô certo ou não tenho razão? Tem que falar. Vamos lá pra frutaria agora, Deano. Vamos comer uma frutazia lá, uma maçã. Vamos degustar uma maçã. Uma maçã e uma uva chilena, uma maçã argentina agora. Vamos lá! Frutaria Baiano! Gilson da Frutaria Baiano. Olha aí, ó. Você tá vendo aí o que é a puba, né? Quilo de puba, farinha. Bem bacana e bem legal, bem original. Açúcar, sal, tomate, cebola. Aquilo é na Frutaria Baiano? O nome é Frutaria Baiano. Mas não vende só frutas, verduras e legumes, não. Aí maçã, tem um pimentão também. Tem mais o que aqui? Olha só aqui. Aqui tem chuchu, maçã, pepino, pimentão, beterraba, macarrão. Macarrão é uma cesta máscara ainda que tinha feito para nós fazer uma tabulação. Olha que coisa linda! Impressionante! A Andressa Valente agora ficou daquele jeito, né, Andressinha? Hein? Andressa Valente quando viu agora essa página aí na tela. Olha que melancia bonita! Você encontra na Frutaria do Baiano. Além de frutas, verduras e legumes, você encontra água mineral, você encontra gêneros elementícios de primeira índice de qualidade e agora tem a máquina, né? Todo seu dinheiro! Como é que eu faço para comprar no cartão de crédito? Agora na Frutaria Baiano você pode chegar com o seu cartãozinho e comprar o que você quiser porque a Frutaria Baiano dispõe da máquina de crédito, tá bom? A câmera procure-me, por favor. Aqui. Um abraço para os nossos parceiros da TV Difusora Canal 3, Pinheiro Maranhão. Os nossos colegas lá, Ronald Souza, o Ruben Ligue e o Sandro Moraes. Bom apresentador, o Sandro, né? E o Sandro Moraes também. Um abraço! Muito bem, toda a equipe da nossa co-irmã Difusora Pinheiro. O SBT Repórter é a marca da versatilidade com a informação precisa. Atenção! Nós vamos agora trazer o momento triste. Olha a falta de segurança para você, viu? Acabei de falar e eu falo mesmo. Ao invés de polícia estar colocando metralhadora, um fuzil na cara do cidadão de bem, coloca na cara do bandido, meu amigo! coloque na cara do bandido! Agora aqui, o pessoal não pode mais nem beijar na boca, não pode mais namorar, não pode mais fechar o olho e fazer uma carícia na namorada, não pode. O sujeito aqui, ele foi namorar. Enquanto ele namorava, o sujeito chegou e matou ele, deu tiro no cara. Andressa Valente, coloque aqui na tela, por gentileza. A reportagem é de Bial Mendes, Beando Falcão, coloque no ar, por favor. Final da tarde de segunda-feira, bandeira 2, aqui na rua 14, no bairro da Cidade Olímpica, registro de mais um homicídio, nossa equipe chega ao local, já há viaturas aqui da Polícia Civil e também da Polícia Militar, de homens do 6º Batalhão. Há uma multidão de curiosos aqui na rua nesse momento observando a situação. Pelas primeiras informações, o crime aconteceu na casa de número 25, aqui da rua 14, no bairro da Cidade Olímpica, que fica em frente a uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus Pentecostal, louvando ao Senhor. Pelas primeiras informações, o jovem, que foi identificado como Alexandro Brito Teixeira, estaria nessa casa, na casa da sua namorada, quando elementos teriam pulado o muro e feito pelo menos seis disparos de arma de fogo contra o rapaz. Homens do Instituto Médico Legal já estão dentro da casa, o corpo deve ser removido para o Instituto Médico Legal. Bom, o corpo já removido, já está aqui dentro do Rabecão, vai ser levado agora para o Instituto Médico Legal. Lá dentro da casa continua o delegado Felipe, que é da Delegacia de Homicídios, da DHPP, Proteção à Pessoa, juntamente com homens da Polícia Militar. Ainda de acordo com as informações que nós recebemos, os elementos teriam pulado pela parte de trás da casa, por trás da residência. Lá teria um compartimento coberto com telhas brasilites, que inclusive teriam sido quebradas, não teria resistido o peso dos elementos que estão sendo procurados pela polícia. A polícia vai seguir agora com as investigações, continua, portanto, fazendo os levantamentos e ouvindo os moradores da residência para tentar identificar e prender os elementos acusados de participarem desta ação. Bial Mendes, se volta, cadê o Bial? Bial Mendes, nome de repórter, de repórter intelectual e tal. Bial, você volta já, tá bom? O Bial vai já voltar para falar aí de um atropelamento na BR-135. O cara da zona rural acabou sendo atropelado, foi atropelado. SBT Repórter, vamos fazer aqui o seguinte, vamos falar da Noroeste, ou vamos falar sobre a Noroeste. Noroeste, as lojas que vendem modas. E agora você sabe que na Noroeste tudo que você quiser comprar, você vai comprar no cartão. O cartão, ora, quando você dispõe do cartão Noroeste, tudo fica mais fácil para você, né? Tudo fica melhor, aí lançamentos, moda fitness, a moda atual, supermoda, moda masculina, moda feminina, tudo isso você encontra em lojas Noroeste. A número 1 fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, ali próximo do Banco do Brasil. E a 2, bem em frente à Universal, já na Tarquílio Lopes, tá bom? Mas que compreende o eixo Rua Grande. Noroeste, as lojas que vendem e moda. O novo site da Noroeste está no ar. Agora ficou mais fácil conhecer nossas lojas, produtos exclusivos e serviços incríveis. Um blog de moda cheio de novidades e últimas tendências. E o melhor, basta clicar em cartões e peça já o seu cartão Noroeste. Com um cadastro rápido, ele fica prontinho na loja, esperando por você. Lojas Noroeste ponto com ponto BR. Acesse agora novo site Noroeste. Moda pra você curtir muito mais. Meus caros amigos telespectadores, vou falar aqui do Magnata rapidamente. Já já o Bial Mendes voltando direto aí da BR-135. Olha, o Magnata a proposta continua. Gasolina R$ 4,60 no Magnata. Me confirma, Dendri, é isso? Continua? Foi R$ 4,50 aí na Dia dos Pais. Não é? E a proposta anterior de R$ 4,60 que voltou. Então continua mais barato do que a concorrência, né? R$ 4,60. O preço por litro de gasolina no Magnata. O preço por litro de gasolina no Magnata. Magnata. A diferença faz a diferença aqui no posto Magnata. A cada R$ 50,00 você ganha uma lavagem na pintura do seu carro. Eu volto já com o Magnata. Câmara, procure-me. Aqui, por favor. Bial Mendes é o repórter. Olha, vítima de atropelamento, a pessoa é do eixo rural de São Luís. A pessoa do eixo rural de São Luís é vítima de atropelamento da BR-135. É mais ou menos aquela situação da pessoa, algumas pessoas quando vêm do interior, da zona rural, esse comentário não serve só para quem é do interior, de repente vai dizer o Tony discriminou o pessoal do interior. Não, isso acontece muito com as pessoas que moram também no eixo urbano, a questão da displicência de não prestar atenção ou muitas vezes até não conhecer o trânsito. Mas, quem nos traz mais detalhes é ele novamente. O Bial Mendes está aqui, é o repórter, Andressa já colocou na tela e o Deandro Falcão coloca no ar, por favor. Bandeira 2, aqui na BR-135, estamos na altura do quilômetro 8, sentido Porto do Itaqui, Vila Maranhão. Foi aqui nesse local que o homem foi atropelado. O atropelamento foi registrado aqui por volta das 2 horas e 10 minutos da madrugada no local onde praticamente não existe iluminação pública. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada e atendeu a ocorrência dando os encaminhamentos e logo em seguida acionou o Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo para o IML. Há uma reclamação também exatamente de quem necessita passar por aqui que sai de alguma dessas comunidades que fica aqui às margens da BR-135 por conta da iluminação pública. A polícia agora vai investigar o caso. Bandeira 2 chegamos à Rua da Igreja aqui no bairro da Vila Maranhão nós estamos na residência do Júnior o homem que foi atropelado na madrugada na BR-135 no sentido Porto do Itaqui Pedrinhas ele já foi identificado estou aqui com alguns familiares dele a senhora se chama? Me chamo Débora Você é a tia dele? Eu sou a tia dele Ele havia saído de casa como foi que vocês receberam essa informação? Ele saiu à noite para uma festa saiu aí passou a noite toda não retornou quando foi de manhã nós já sabemos só uma notícia que ele estava morto mas nós não acreditamos que era ele aí como nós nos deparamos com o carro da ML com o documento dele para a gente reconhecer se era realmente ele aí nós olhamos e confirmamos que era ele pela roupa pela roupa pelo sapato pela bermuda pela tatuagem era separado da sua esposa mas ele vivia muito bem vivia na casinha dele só vinha na casa da mãe dele pegava a comida dele voltava de novo ele bebia também mas ele não que eu sabe ele não provocava ninguém né ele ia onde a mãe dele deixou uma mãe que está ali chorando né pela perda de um único filho que ela tinha é uma dor doída então é o mais doído porque nós não sabemos quem foi que fez essa maldade viu porque até no momento que ele poderia estar bêbado mas podia desviar para não matar porque é um cristão é de carne né então a gente toma aqui muitos abalados mesmo muito triste aqui se encontra a família aqui na Caio Dona Linéia a Dona Linéia é a avó dele se encontra ali de 83 anos essa ali é a minha cunhada essas aqui são irmãos são parentes tomam tudo esperando a chegada do corpo ali está a avó e a mãe ali está a avó e a mãe ô Bial Mendes abraço garoto até o próximo programa meus caros amigos telespectadores a seguir polêmica o líder político de Pinheiro Zequia Castro recebe ameaças e vai falar a respeito vamos fazer também um sorteio para sabermos no próximo dia 21 de setembro quem vai estar frente a frente comigo falar em frente a frente é interessante notar olha eu costumo dizer que no meio jornalístico eu incomodo por ser muito verdadeiro e muito direto não é que eu seja antiético não, não não sou antiético eu procuro ser mais ético possível né eu não fiz cursos de comunicação à toa enfim tantos cursos que temos mas uma coisa às vezes me incomoda que quando você copia com inteligência por exemplo Tony Ferreira fez isso aqui e tal alguma coisa e você copia melhorando a minha ideia agora quando você copia só copia é falta de capacidade falta de inteligência falta de criatividade o frente a frente é um projeto na verdade não é do SBT Repórter aqui é um projeto do Pinheiro Repórter que tem mais de 10 anos como o Pinheiro Repórter está de férias eu trouxe o projeto frente a frente para o SBT Repórter aqui e aí em um determinado lugar em uma determinada emissora copiar o frente a frente então eu quero dizer que quem tem ideia cria quem não tem copia break por favor imagine um lugar onde tenha tudo para sua casa esse lugar é a Cassandra Móveis onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna o quarto do casal vai ficar mais aconchegante com camas King e Super King é mais conforto para o casal linha moderna de estofados impérios e trovatos mesas de 6 e 8 cadeiras fogões da marca Miller de 4, 5 e 6 bocas lançamentos é na Cassandra Móveis tudo em 10 pagamentos você compra no cartão ou crediário próprio da loja sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? vem para Cassandra Móveis cozinhas, dormitórios salas de jantar e estofados Cassandra Móveis a loja da família o efeito das novidades na Coronel Gustavo em frente o Zaqueu fone 982 74 2884 atenção hein últimos dias do aniversário paraíba dias 9, 10 e 11 a cada 60 reais em compras você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário aproveita e compre o presente do paizão tem muitas ofertas e facilidades tem cupom em casa? preencha e coloque na urna de uma loja se não tem faça uma compra a partir de 60 reais e ganhe um cupom últimos dias do aniversário paraíba ainda dá tempo de você participar e comporrer aos prêmios interrompemos nossa programação para nosso plantão de notícias Walter o que está acontecendo? olha Carlos aqui não está acontecendo nada não mas eu estou próximo a uma banca do facinho porque essa semana são 90 chance de ganhar duas motos e o Carlos meu irmão o que está fazendo aqui? vai para o estúdio estúdio eu vou fazer a minuação é ninguém quer perder essa duas motos ou dois prêmios de 5 mil reais e um Ford Ka ou 40 mil reais doando apenas 5 reais para o Lions e ainda tem 96 prêmios no Girafacin a moda noroeste deixa a gente mais bonita em todos os dias do ano looks perfeitos para celebrar momentos especiais eu já estou pronta para viver as melhores festas e você? moda noroeste celebre com mais estilo meus caros amigos telespectadores este é o SBT Repórter a marca da versatilidade com a informação precisa BIA Andressa Valente a equipe do SBT Repórter é uma equipe realmente muito elegante e muito competente formada por Andressa Valente BIA BIA Tolibor olha aí ó BIA Tolibor BIA Falcão Andressa Valente tem o diretor-presidente Fábio Peixoto tem o Urielson Lima tem ainda a Sandra Lima e ainda a Poli o pessoal que compõe a equipe aqui do SBT Repórter olha no sábado próximo passado nós fizemos o frente a frente com o ex-prefeito de Santa Helena e pré-candidato doutor Lovato foi um debate polêmico mas muito esclarecedor é óbvio que faltou muita coisa cidadão já foi prefeito da cidade de Santa Helena é claro indubitavelmente tem muita coisa para ser falada mas num programa de televisão por mais que ele tenha um tempo mesmo maior de duas horas e meia como for o debate duas horas e meia durabilidade não dá para falar tudo porque o político já fala muito é natural do político falar muito político que fala pouco governa pouco agora o político que fala muito ou ele trabalha muito ou ele rouba demais não comigo não tem meia palavra meus caros amigos telespectadores repercutiu muito olha para um programa de televisão a nível de região da baixada 300 visualizações já é um número bastante considerado diga-se de passagem que é a média do nosso programa não é mas se eu te falar que já está já passou de 1.200 praticamente 1.200 visualizações esse programa do sábado é um negócio realmente fantástico muito legal então nos agradecemos e é óbvio que o Lobato vai voltar aqui no programa assim como os outros também que vão participar irão retornar lá para o mês de janeiro fevereiro mais ou menos nós vamos março talvez nós vamos continuar com esse projeto frente a frente até dezembro nosso projeto até dezembro é entrevistar todos os pré-candidatos e lá para fevereiro março retornar talvez maio né retornar com os pré-candidatos a prefeitura de Santa Helena daqui a pouco eu vou fazer o sorteio polêmica do Dom Clinton que esteve no programa a esposa dele a Amarilse Frois gente isso foi muita polêmica aqui no programa foi também um dos programas que teve mais visualizações praticamente 400 visualizações aqui na região e a questão é salário atrasado ela procurou pelo prefeito por várias vezes não conseguiu falar com ele segundo a denúncia e restou a ela procurar que o SBT reporta a marca da versatilidade qual a informação precisa onde nós polemizamos os fatos sempre em busca da verdade é a nossa proposta só que o Zé Zildo olha essa denúncia aqui do programa ele ainda não acatou não ele não quis resolver eu quero até saber dele o Zé Zildo o que aconteceu hein eu estou mostrando coisas para o prefeito que as vezes ele não sabe você sabia que acontece coisa no seu município que as vezes o prefeito não sabe é preciso que a televisão divulgue para que ele possa saber o que está acontecendo e consequentemente resolver eu imaginei que o Zé Zildo não sabia destes 13 meses de atraso e assim que nós colocamos aqui no programa ah eu não sabia e fosse resolver mas ele não resolveu ainda eu não sei o que está acontecendo nós vamos saber prefeito o que está acontecendo por favor no próximo programa espero que o senhor possa responder porque a mulher a professora a esposa do Dom Clinton do cantor e compositor a Marilce Frois ela foi agora ao Ministério Público e gravou lá no próximo programa eu vou colocar o vídeo aqui no SBT Repórter tá ok polêmica novamente meus caros amigos telespectadores vamos agora para o link aí de mensagem nós concedemos uma entrevista lá na Rádio Cultura de Pinheiro vamos ver o que diz aí um parceiro nosso um amigo deve ser preparou o link e colocou uma mensagem interessante na tela por favor Andressa Valente nós concedemos portanto a entrevista vamos as fotos primeiro as fotos aqui o momento que Tony Ferreira prestava aqui alguns esclarecimentos da entrevista no programa ponto um da questão aí está o Nilson e aqui o Moisés próxima página por favor a próxima página aqui está o francês que sempre está comigo aqui está passando férias em Pinheiro já esteve comigo aqui no programa e ele nos manda links direto de Paris França a partir do outro mês nós vamos voltar a ter links internacionais aqui no programa aqui está o apresentador Moisés da direita para a esquerda na sua tela e se você está de frente para a tela claro que está de frente para a tela da esquerda para a direita o Moisés o francês aí Pinheirense o Eliseu Soares o Tony Ferreira e o Nilson o grande apresentador que começou passou por mim o estágio aí outra foto também aí quando nós debatimos toda essa situação câmera procure-me aqui por favor rapidamente para que nós possamos aqui por favor agora coloca a mensagem aí que foi produzida que foi feita em relação a essa entrevista que nós concedemos lá do programa pontuando a questão que tem apresentação produção a apresentação de Nilson e também com a participação do Moisés programa que realmente está ganhando uma boa audiência aí na cidade de Pinheira e região vamos ao link de mensagem vamos lá eu quero agradecer já de imediato a pessoa que preparou aí a mensagem e que logicamente colocou nas redes sociais nós já estamos aqui obviamente para divulgar diz o seguinte aqui ó em entrevista no programa pontuando a questão aí da Rádio Cultura FM Tony Ferreira esclareceu alguns pontos polêmicos da política local deixando bem claro que ele é ficha limpa em uma relevante folha de serviços prestados à comunidade pinheirense mesmo sem mandato e é a maior e melhor opção da história política de Pinheiro confirmando a sua pré-candidatura de prefeito para 2020 câmera procure-me aqui por favor vamos fazer agora o seguinte as imagens da Sandra a Sandra fez as imagens da Beira Rio e eu anunciei tem que mostrar porque o programa aqui só não mostra quando não dá quando não dá não mostra quando não dá tem vamos mostrar as imagens então que a Sandra preparou lá na avenida Beira Rio vamos ver o que o prefeito já fez e o que ainda não fez será que faltou dinheiro o pessoal inclusive está aqui perguntando pelo o asfaltamento o asfalto parou parou por que porque parou faltou dinheiro o dinheiro não veio se o dinheiro veio o que está acontecendo parou o asfaltamento porque o que aconteceu meus caros amigos telespectadores já já eu sorteio para sabermos qual o próximo pré-candidato para o pleito de 2020 em Santa Helena que vai estar frente a frente comigo no próximo dia 21 de setembro vamos ao seguinte calma e prudência vamos para a polêmica então já posso chamar logo então vamos lá porque eu não gosto de perder tempo demora aí eu sou obrigado a ficar falando falando vamos lá avenida Beira Rio Sandra e ela me dizia off Tony olha eu não gravei o áudio tinha até umas pessoas lá porque eu tinha gente que ia baixar o nível e você não gosta desse negócio de baixar nível então eu não gravei porque o pessoal que estava lá queria como disse o caboclo meter a rimpa então essa parte aqui ainda não está pronta essa parte não está pronta ainda não está pronta essa é a parte Beira Rio que ainda não está pronta e vamos ver o que foi que o prefeito já fez depois da denúncia que no SBT reporta essa denúncia aconteceu no sábado próximo passado a comunidade mandou uma carta pedindo mais segurança ou pedindo segurança que não tem no momento da caminhar na final da tarde segurança iluminação e a restauração completa da avenida Beira Rio e aí a parte que o prefeito já está trabalhando que isso não está pronto diante dos meus olhos não pode estar pronto isso aí é a parte que ele já está trabalhando olha como está isso aí não pode dizer a produção previatória essa parte aqui está boa não não está boa também só que essa parte já estão mexendo já estão trabalhando e a outra continua no abandono eu espero que no próximo programa na próxima semana viu Zazildo você já possa mandar a sua assessoria pode mandar até a reportagem que eu coloco aqui no ar pode ter certeza que não tem lado o partido o partido do nosso programa a nossa sigla partidária nós temos sim uma sigla só que a nossa sigla é essa aqui SBT Repórter foi claro? bem e agora nós vamos com a polêmica de Piniro Andressa Valente e Deandro Falcão nós temos dois áudios que nos enviaram que ameaça o Zequinha Castro eu quero que coloque a foto do Zequinha Castro que já foi candidato a vereador na cidade de Piniro é uma liderança polêmica e ele tem recebido ameaças e eu estou curioso para saber por que o Zequinha Castro tem recebido ameaças uma pessoa que até então não vejo a vida pregressa mesmo o seu cotidiano o Zequinha está envolvido com alguma coisa que pudesse comprometer a sua vida nesse sentido mas ele tem recebido ameaças nós vamos ouvir os áudios da ameaça e depois vamos ouvir o próprio Zequinha falando a respeito vamos ao áudio então são dois áudios vamos ao primeiro áudio por favor Andressa Valente por gentileza coloque o primeiro áudio no ar tenta o segundo áudio tenta o segundo vai tentando aí assim tecnologia programa ao vivo é assim mesmo não vai rodar os dois áudios não rodam? então eu vou ficar devendo para o próximo programa? não vai perder tempo não o celular? porque se eu perder muito tempo nós vamos deixar para o próximo programa fazer o que? deu um problema aí uma pane nós pedimos desculpas ao telespectador e principalmente aos aqui em Acasta e fica para o próximo programa fica para o próximo programa deu um problema aqui deu uma pane até dar uma arrumada aqui já passaram-se já passou o tempo permitido tá bom? Andressa Valente por favor aqui Andressa vamos fazer o sorteio aqui para saber aqui dos pré-candidatos Andressa por gentileza qual é na verdade quem vem aqui para o programa entra aí a Andressa Valente que é uma das nossas produtores aqui do programa SBT Repórter olha Andressa nós temos aqui o Zezildo Almeida tem o Jurandir Eletrolar o Josinaldo Moraes o Gilmar Dias o Fernando Crente o Agamenon Weba e Pajoca Pavão desses sete pré-candidatos vamos saber quem vai estar comigo no próximo dia 21 de setembro é um sábado tá? serão duas horas e meia de debate quem vai estar comigo no próximo sábado dia 21 de setembro Andressa vamos lá foca aqui isso você pode tirar o nome e eu vou apenas divulgar aqui para o telespectador tira o nome por favor Andressa essa é a Andressa Valente está abrindo aqui o o os portezinhos e vamos ver aqui portanto de quem se trata não você não adivinha quem é eu vou logo avisar Andressa Valente Leandro Bia Poli diretor-presidente de FAP Peixoto Uri Elson para a produção fazer contato com ele Zezildo Almeida viu mostra novamente para não ter dúvida que tal fecha aí bacana vamos focar dá para ler legal não é? está certinho o nome está Andressa? Zezildo Almeida portanto foi sorteado pronto pronto então Zezildo Almeida foi sorteado Zezildo dentro desse tempo todo e você falou que não fechou é isso porque demora tanto então fechou então parece que ouvi você falar não fechei vamos ver então então eu quero chamar a atenção da nossa produção a nossa produção vai fazer contato com o prefeito Zezildo Almeida que é candidato buscando a sua reeleição para saber se ele confirma ou não ou se ele essa data ele está ocupado enfim ele vai dizer se dá ou não dá e tem que ser essa semana porque se de repente ele der uma negativa nós vamos fazer o sorteio um outro sorteio para saber quem vai estar comigo no próximo dia 21 dia 21 tá bom então final do programa mais uma vez quero falar do magnata eu quero encerrar o programa falando do magnata Deandro magnata é o posto de combustível que é diferente e por que que é diferente da concorrência porque o posto magnata oferece uma proposta diferente de todos os outros só no posto magnata você encontra gasolina a 4 reais e 60 centavos por litro e a cada 50 reais você ganha uma lavagem na pintura do seu carro no posto magnata é assim além do combustível mais barato de você ganhar uma lavagem na pintura do seu carro tem um atendimento super eclético aquele atendimento muito legal muito dinâmico bacana diferenciado e você ainda tem ainda a conveniência do posto magnata que você vai se sentir bem à vontade para comprar tudo aquilo que está dentro dos seus desejos dentro da sua necessidade posto magnata diferente porque faz a diferença câmera procure-me final de programa um abraço a todos vocês mais uma vez aqui na castro no próximo programa deve ser no sábado nós estaremos colocando para você aqui a polêmica os áudios e claro você vai comentar você vai participar do programa falando dessas ameaças tá bom então é isso gente grato por tudo antes antes de tudo deixa eu esclarecer aqui duas situações você lembra do Robiula que esteve aqui no programa pedindo apoio para uma cadeira de rodas várias pessoas contribuíram várias pessoas ajudaram e um determinado dia nós nos encontramos e eu perguntava Robiula como é que está a questão da cadeira de rodas foi uma proposta no meu programa e o programa tem muita credibilidade eu não quero que a credibilidade do programa em momento algum sofre alguma ranhura alguma mancha não tudo bem a cadeira já praticamente já conseguimos e eu vou ser o programa para agradecer e dizer o nome de todas as pessoas que ajudaram ô Robiula por favor você vai vir quando quando eu entrar de férias estou aguardando o Robiula aqui por favor tá bom é que o pessoal está cobrando o Robiula e outro detalhe é a questão do talentos da música nós em junho para começo de julho nós fizemos um ensaio aqui tipo um protótipo do projeto talentos da música que será exibido agora no começo de agosto mas eu conversando com o diretor presidente com a nossa equipe com toda a minha equipe nós já estamos organizando o retorno de som que é um projeto diferente para nós começarmos ainda este mês vamos ver qual o sábado o projeto talentos da música que vai ter a participação dos cantores da região o melhor do mês vai ganhar um brinde e no final do ano o melhor entre todos vai ganhar a gravação do seu CD vai ter o seu CD prensado de graça a produção vai dar a gravação do CD tudo por conta do sistema sucesso de comunicação e mais a mídia completa e mais um brinde surpresa tá bom então então talentos da música nós não esquecemos esquecemos não que o programa está cheio tanta coisa no programa que às vezes não dá tempo mas não esquecemos e antes de sermos cobrados nós já estamos justificando para os nossos telespectadores principalmente as pessoas que participaram já aqui cantando suas músicas tá e que obviamente participarão do quadro talentos da música aguardem por favor final do programa até o próximo TV sucesso canal 4 o que tem de bom a gente mostra o que tem de bom o que tem de bom e o que tem de bom